Até a pouquinho, daqui a dois minutinhos, a gente está fazendo os preparativos. Bem, pessoal, boa tarde a todos. A gente vai começar aqui o ciclo de colóquios aqui do Programa de Pós-Graduação em Física da URSS, nosso webinar. Hoje a gente vai ter a apresentação do professor Mariano de Souza, da Unesp Rio Claro. Professor Mariano, mais uma vez, muito, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite, de vir aqui falar um pouco da sua pesquisa para a gente. E hoje a gente vai ter aí como chair desse seminário o professor aqui do Departamento de Física, também do Programa de Pós-Graduação em Física, o professor Holanda. Então, a partir de agora, o professor Holanda vai tocando o seminário com vocês. Enfim, por conta da reunião de departamento, hoje a gente vai começar meia hora antes e a gente espera terminar em volta de três e meia. Ok, Mariano de Souza, muito obrigado aí mais uma vez por ter aceito o convite e o professor Holanda, pode ir tocando aí o seminário. Ok, Mariano, obrigado. Vou falar um pouco aqui do professor Mariano. O professor Mariano, ele é professor associado em 5 da Universidade, representado ao Departamento de Física do Instituto de Geosciência e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista, Instituto de Mesquita, Filho, Campos e o Clara, desde 2011. Ele foi investigador principal do Instituto de Física da Holanda e Frankfurt, de 2009 a 2011. Revisou de periódicos importantes, como Física Reve-Level, Sperve-EV, entre outros. Física Reve-Level, possui de dourado, consome com ar, laudo, pela Universidade em Frankfurt também, Alemanha. Mestrado em Física Aplicada pela Universidade Estadual de Paulista, Júlio de Mesquita Filho, desculpa. E graduação também pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. E ele tem uma longa experiência em Física, com ênfase em propriedades elétricas, magnéticas, termodinâmicas, sólidos, técnicas divididas em baixa temperatura, visando a caracterização dos materiais, sob pressão normal e como também pressão alta. Enfim, diferentes faixas de pressão. Então, é bastante atuante. E hoje vai nos presentear com a sua palestra, falando sobre correlação eletrônica, transmissão em fase clássica, quântica e parâmbulo de cronálico. Ok? Eu sou Júlio, a palavra é sua, seja bem-vindo. Perfeito. Boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar o professor Holanda e o professor Wendel pelo convite e pela oportunidade. É uma alegria estar aqui participando desse ciclo de seminários. Eu vou estar falando com vocês agora, nos próximos 50 minutos, um pouco das nossas atividades de pesquisa. Eu não poderia começar esse seminário sem antes... Vocês me ouvem perfeitamente? Conseguem visualizar a apresentação? Sim, está perfeito aqui para mim. Perfeito. Então, eu não poderia iniciar essa apresentação sem antes mencionar... Todos nós lamentamos as vítimas pelo Covid-19. Isso é algo realmente impactante na nossa vida diária. E é por isso que a gente está fazendo essa apresentação online hoje. Espero trazer um pouco de uma perspectiva, uma visão panorâmica das nossas atividades aqui em Rio Claro. Então, agora eu passo para discutir com vocês um pouco da física que a gente está trabalhando. Então, é assim. O título já foi lido pelo professor Holanda. A gente está lotado na... Nós trabalhamos na Unesp Campus de Rio Claro. Essa aqui é uma foto do nosso laboratório de pesquisa. Nós temos aqui um criostato, uma série de equipamentos, as bancadas de trabalho. Esse laboratório foi construído com recursos da FAPESP. Aqui estão os números dos projetos. E, como vocês mencionaram no início, aqui na nossa conversa, antes do início do seminário, vocês nunca estiveram em Rio Claro. Então, vou passar um pouquinho para vocês onde nós estamos situados. Nós temos 21 campi dentro do que compõe a Universidade Cidadão Paulista. Isso varia um pouquinho. Institutos que estão em formação ou coisas do gênero. Mas Rio Claro está situado bem aqui no centro do estado de São Paulo. Olha só. E a universidade tem cerca de 35 mil estudantes. Nós temos aqui todos os números. Eu não vou passar em todos os detalhes, mas a Universidade Cidadão Paulista tem aí o seu lugar dentro das atividades acadêmicas no Brasil. Professor Mariano. Professor Mariano. Desculpa, é o Emel. O seu slide está travado. Está no primeiro slide ainda. Não sei se você passou aí. Eu passei. Na transmissão aqui está no primeiro ainda. Eu vou voltar e vou reiniciar aqui. Vocês enxergam o segundo slide? Não. Ainda não. Agora sim. É que estava minimizado. Talvez eu precise trabalhar minimizado. Você sugere ou não? Eu não sei. Agora está passando normal. Inclusive, a gente vê a setinha do seu mouse aí. E agora? Agora você está passando ele? Está travado no segundo slide. Então não dá. Então a gente vai ter que fazer assim, olha. Pelo... Ah, entendi. Sem as... Preciso melhorar aqui o layout. Não vai, né? Não. Não, agora desse jeito. Bom, então eu passo agora para... Eu estava falando da Unesp, né? E aqui o campus está situado bem no centro, próximo ao centro do estado de São Paulo. E aqui são os números da universidade. Não são atualizados, mas aí dá para ter uma ideia sobre o que a gente está falando. Passo agora para a lista de colaboradores. Aqui são alguns colaboradores selecionados, que em particular eu gostaria de destacar o professor Celidonia, da Unesp de Rídea Solteira. A gente tem uma série de trabalhos em conjunto. Nós formamos um grupo de pesquisa credenciado pelo CNPq. Michel Lang foi o meu orientador de doutorado na Universidade de Frankfurt. A gente tem alguns trabalhos ainda em andamento. Lorenz Bartosch, ele trabalhou na Universidade de Frankfurt. Hoje ele é professor no ensino médio na Alemanha. Aqui tem o pessoal de Orsay, na França. Aqui eu destaco, nós discutimos sobre Arban, o John Schluter, quem nos fornece materiais de alguns dos sistemas que eu vou... amostras de alguns dos sistemas orgânicos que eu vou discutir com você. Os sistemas 2D são fornecidos pelo John Schluter e os sistemas quase unidimensionais pelo grupo de Orsay, na França. Eu destaco aqui o professor Stanley, da Universidade de Boston, com quem a gente tem alguns trabalhos recentes. Eu vou falar um pouquinho para vocês também. E eu não podia deixar de fazer uma homenagem aqui ao professor emérito, o professor titular Roberto Eugênio Lagos Mona, que conhece a Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é quem influenciou bastante a nossa carreira. A gente continua fazendo vários trabalhos ainda em conjunto. Bom, eu passo agora para a motivação. Vou ter que, acho que, minimizar um pouquinho. Vocês me falem, por favor, se está dando para visualizar os slides de maneira apropriada. Pelo seguinte... Fica aparecendo... Está bem... Ele fica muito pequeno, acho que na tela. Eu não consigo visualizar aqui pelo YouTube. Está travado a transmissão? Eu pediria um feedback de vocês só para continuar os trabalhos aqui, por favor. Acho que você pode aumentar um pouquinho. Mais um pouco, se der aí. Vamos aumentar. Problemas técnicos. Está ótimo. Está ótimo. Está bom. Então, perfeito. A nossa motivação é bastante... Eu diria otimista. Nós temos o objetivo final de descobrir supercondutividade em temperatura ambiente em condições ambientes, que existem aplicação de pressão externa. A gente quer entender o mecanismo. Esse é, na verdade, o pano de fundo das nossas atividades. E, para isso, a gente tem uma simbiose entre teoria, síntese e caracterização dos materiais que a gente vem explorando. E aí você fala assim... Poxa, mas por que estudar? Vou passar agora para os condutores moleculares. Na sequência, vou passar para essa frente de trabalho nossa. Por que estudar esses materiais? Minha motivação é a seguinte, olha... Num trabalho publicado em 1964, por Little, da Universidade de Stanford, ele fez a predição teórica de que esses materiais orgânicos, eles poderiam atingir ou se sintetizar de forma apropriada, eles poderiam apresentar comportamentos supercondutores à temperatura ambiente ou mesmo acima da temperatura ambiente, conforme está grifado aqui em vermelho, tá bom? E a ideia é você ter uma cadeia que a gente chama de... Como se fosse uma espinha, é a cadeia A. E ela está polarizada lateralmente aqui por essas cadeias transversais. E essa polarização ao longo da espinha faria... daria origem a um acoplamento eletrônico que faria emergir supercondutividade à temperatura bastante alta, conforme a predição teórica, tá? Essa foi a motivação para a síntese dos materiais que eu vou discutir com vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então, eu vou estar falando para vocês um pouquinho, então, sobre transições de fase. Agora eu passo aqui para o nosso plano. Grandezas termodinâmicas, alguns fenômenos correlacionados. A transição metal isolante de mote, que é um dos paradigmas, né? Dentro da física de fenômenos eletrônicos fortemente correlacionados. Aí eu discuto os condutores moleculares. Medida de expansão térmica. Alguns em andamento. E algumas conclusões finais, tá? É um plano bastante ambicioso. Mas nós temos uma limitação de tempo. Eu vou parar, eu não vou correr para que a gente possa entender e trazer elementos para a discussão. De tal forma que a gente vai estar aberto depois, né? Mesmo depois da conclusão dessa palestra aqui, para discussões, para quem tiver interesse, tá bom? Então, é assim. Transições de fase. A gente conhece transições de fase desde situações diversas do nosso dia a dia, né? O próprio sorvete derretendo, a água fervendo, as geleiras se rompendo. São exemplos, não o rompimento em si da geleira, mas o reter da geleira, né? A fusão da geleira. São exemplos de transições de fase que a gente conhece no dia a dia, nas nossas... Em torno da gente. Então, a gente geralmente caracteriza... E agora eu passo aqui para o... Até menciono o livro do Stanley. É um livro que já tem aí cerca de... Tem mais de 40 anos, continua bastante atual. Quando você tem uma transição de fase do tipo que eu falei para vocês, para a gente caracterizar fisicamente essa transição de fase, a gente precisa de um diagrama de fases, tá? E o que é mostrado aqui do lado esquerdo é um típico diagrama pressão versus temperatura, tá? Para um líquido ou para um fluido. E aqui você veja, nós temos a curva de sublimação, o ponto triplo, né? Onde as três fases coexistem. Temos uma fase sólida, uma fase gasosa. E aqui, bem onde tem essa linha tracejada, nós temos o chamado ponto crítico, tá? Isso é para o caso termodinâmico. A gente está falando aqui de pressão e temperatura. Se nós formos para o magnetismo agora, pegamos o magneto, e aqui é o preâmbulo para o modelo de Isen, nós temos aqui que é... Se você pegar, por exemplo, uma cadeia de spins, eu já estou adiantando para vocês o que é o modelo de Isen, nós temos um acoplamento entre os vizinhos mais próximos, e essa cadeia de spin para campo zero, em temperatura finita, ela não vai ter ordem magnética de longo alcance. Porque existe um teorema que proíbe isso, é o teorema de Mermen-Wagner. Não existe ordem de longo alcance em temperatura finita. Por quê? A flutuação térmica faz com que a ordem magnética de longo alcance seja destruída, tá bom? Porém, se você aplicar campo, você, aspas, polariza o sistema, são essas três setinhas para cima, né? E aplicar o campo em uma outra direção, aí depende do seu referencial, você tem os spins ou o momento magnético apontando para baixo aqui. Geralmente, se você tem materiais ferromagnéticos, você reduz a temperatura. Por exemplo, o caso do ferro, você reduz a temperatura, chega uma dada temperatura ou ferro, ele se torna, de fato, você tem uma transição ferromagnética e ele passa a se comportar como um mini, aspas, ferromagneto, tá? Então, são dois exemplos aqui de diagramas de fase, porque a gente vai estar discutindo alguns diagramas de fase, esse aqui é o básico para a gente ter um pano de fundo, uma base para entender o que está acontecendo nesses sistemas, tá? Em matéria condensada, nós temos outros tipos de... Transições de fase, eu destaco aqui a transição metal isolante, supercondutor, para elétrico, para ferro elétrico e paramagnética, para ferro magnética. São transições de fase bem conhecidas, tá bom? Um pouquinho agora de termodinâmica, não vou entrar em detalhe em todas as contas, uma grandeza que a gente tem interesse, uma grandeza bem conhecida de cursos de graduação, até de ensino médio, é o coeficiente de expansão térmica volumétrica, aqui está caracterizado como o beta, é a função da temperatura, ele é definido como 1 sobre V, del V, del T, a pressão constante, e alfa A, B e C são os coeficientes lineares, tá? Nós podemos reescrever beta em termos, ou em função do calor específico a volume constante, precisa um pouquinho de termodinâmica básica, tá? Indicado aqui nessa transparência, e a gente chega numa relação super importante, é essa relação aqui que vai ser utilizada, ou essa ideia será utilizada ao longo dessa apresentação. A gente chega na relação que o coeficiente de expansão térmica, beta, ele é proporcional ao calor específico, aqui são mostradas as componentes, ou as contribuições fonônicas, eletrônicas e magnéticas, eles são proporcionais, digo, beta é proporcional a C, através de uma constante, que é a constante gama. Esse gama é o parâmetro de Grunasen, tá? Isso aqui tem mais de 100 anos, que foi proposto pelo próprio Grunasen, né? Cujá constante leva o seu nome, tá bom? Então, isso aqui é o arcabouço para a gente poder explorar alguns sistemas. Mas você fala assim, Mariano, por que que essa grandeza é relevante e importante, então? O que a gente pode aprender de medidas de expansão térmica? E a resposta é a seguinte, a resposta é que, se você tiver, por exemplo, uma transição de fase, agora não tem mais uma transição de fase clássica, eu faço aqui, eu menciono o título, eu já apresentei para vocês as transições de fase clássicas, que são aquelas que são promovidas pela variação de temperatura, agora eu dou um exemplo de um diagrama de fases, onde nós temos uma transição de fase quântica. você reduz a temperatura bem próximo de zero, alguns milikelvin, e aí você usa um parâmetro de controle, olha, para fazer um tuning do sistema. Aí você sai de uma fase específica, por exemplo, uma fase antiferromagnética, para uma fase ferro, se você aplicar campo magnético, por exemplo, se o parâmetro de controle for o campo magnético, e esse ponto que marca a transição de uma fase para outra é o chamado ponto crítico quântico. E uma ferramenta apropriada para explorar esse ponto crítico quântico, e isso vai valer para pontos críticos à temperatura finita também, vamos chegar lá daqui a pouquinho, é o chamado parâmetro de Grunais, que eu acabei de introduzir para vocês. E se você usar a termodinâmica bastante simples também, você pode escrever o parâmetro de Grunais, que é um sobre volume molar, multiplicando a temperatura, multiplicando aí del S, del P, del S, del T. Eu até estava discutindo hoje de manhã com um dos nossos doutorandos, o gama, na verdade, ele é como se... Eu vou usar um termo aqui, ele não existe, tá? É uma linguagem coloquial, é como se fosse um, aspas, um medidor de entropia. Você vê que ele quantifica quanto que a entropia vai variar com a pressão e com a temperatura. De tal forma que em pontos críticos, na vizinhança dos referidos pontos, você sempre vai ter acúmulo de entropia e essa grandeza vai ser super sensível a esse acúmulo de entropia, tá bom? Seja um ponto crítico quântico ou um ponto crítico à temperatura finita. Isso vai valer para pontos críticos induzidos por campo magnético, por pressão ou até mesmo por dopagem, tá? Vamos para a próxima... Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre fenômenos correlacionados. Um fenômeno correlacionado, a gente vê no dia a dia, é o voo, aquela... Parece uma cunha de pássaros no céu. Um outro exemplo aqui é o trigo, um campo de trigo, quando você tem os trigos sob a ação de um vento, sob a ação do vento, eles têm um comportamento coletivo. E se a gente traz essa ideia para sistemas em matéria condensada, a gente precisa agora lembrar de dois modelos, tá? Um modelo é aquele que eu já discuti com vocês, é o modelo de easing. O modelo de easing é um esquema aqui na parte superior dessa transparência, olha, está indicado aqui o modelo de easing. Você tem essas setas indicando o spin, up, down, up, down, assim por diante. Aqui é uma... É uma rede 2D. E você percebe que, no caso do modelo de easing, você tem uma ocupação simples dos sítios da rede, conforme indicado pelas setas. Ao passo que, se você pegar o modelo aqui, ilustrado aqui embaixo, esse é um cartoon, do modelo de Hubbard, é um outro modelo para a gente descrever fenômenos coletivos, eu faço a parte aqui que o modelo de easing só leva em consideração os easings mais próximos, tá? Eu não estou dizendo que é um fenômeno com muitos corpos aqui envolvidos, uma física de muitos corpos. Mas já existe um... Não estamos falando aqui de um modelo de momentos magnéticos isolados, como é o caso do modelo de Brilhuan, por exemplo, para o paramagneto. Para ilustrar ou fazer essa analogia aqui. Então, você percebe aqui o modelo de Hubbard, você tem ocupação simples, ocupação dupla dos sítios da rede, e aqui emerge uma física que é absolutamente espetacular. É isso que eu vou discutir com vocês na sequência, tá? Nós podemos ter ainda ordens ou fenômenos correlacionados mais sofisticados. Aqui é um exemplo daquilo que é chamado líquido de espinha. Olha, você tem aqui uma configuração de spins bastante complexa, bastante sofisticada. Essa bolha aqui é uma alusão ao líquido, como se nós estivéssemos falando de um líquido, por exemplo, como a água, porque os spins não possuem qualquer tipo de ordem de longo alcance. esse é o termo que se usa para descrever esse tipo de excitação em sólidos, tá bom? Então, é assim. Modelo de Ezen, vamos reforçar um pouquinho mais. Nós temos uma cadeia de spins, eles estão acoplados com os primeiros vizinhos por uma constante de acoplamento J-lin, e aqui é o Hamiltoniano. os índices I, I mais 1 se referem aos sítios Iésimo, Iésimo mais 1 da rede, os sítios vizinhos. E aqui nós temos o termo associado ao campo aplicado, conforme indicado aqui, B diferente 0 Tesla. Aí você precisa pegar o modelo, esse Hamiltoniano, colocar na função de partição, e aí vem um pouquinho de matemática para você derivar as observáveis do modelo de Ezen. Tá bom? Isso está nos livros clássicos de magnetismo e fica como tarefa aqui para o pessoal da pós-graduação e da graduação também. Tá bom? Bom, transição metal isolante de mote agora. A gente pega e chega no... está se aproximando dos resultados. A transição metal isolante de mote é uma transição que é... Eu preciso exaltar aqui, você conhece o isolante de banda dos livros clássicos de estado sólido. O que nós estamos falando aqui é de uma transição que ela é... Ela acontece devido a correlações eletrônicas, foi proposta pelo... que foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física nos anos 70 e o modelo para descrever esta transição é o modelo de Hubbard. Eu mostrei um cartoon para vocês anteriormente do modelo de Ezen e eu apresentei o Hamiltoniano de Ezen, agora eu estou apresentando para vocês o Hamiltoniano de Hubbard. Aqui nós temos essencialmente três escalas de energia, esse aqui é o modelo de Hubbard estendido. Nós temos uma escala de energia associada à energia cinética dos elétrons para ir de um sítio para o outro, que é do sítio iésimo para o sítio jésimo com spin sigma, que é operadores criação e destruição, eu crio num sítio e destruo no outro. nós temos a chamada energia de Coulomb, energia de redução de Coulomb, eu uso o termo sempre, a energia que eu pago para colocar dois elétrons no mesmo sítio, você veja que aqui os operadores número, eles têm o mesmo índice i e i também, só que um deles tem spin up e o outro spin down para a gente obedecer o princípio da exclusão de Pauling e uma terceira escala de energia é a chamada inter-site, é a interação entre sítios vizinhos, não on-site, quer dizer no sítio, mas entre sítios, que é o V, e aqui os índices dos operadores também ficam i e j, assim como no caso da integral de transferência aqui. Então você tem aqui de fato um modelo com um sistema de muitos corpos aqui, aqui já precisa de métodos mais sofisticados para a gente resolver e chegar no ground state. Uma maneira de visualizar mais simples a transição de mot, a animação foi perdida aqui porque eu não estou conseguindo fazer a apresentação, no modo apresentação ou powerpoint, você sai aqui de um metal onde nós temos ocupação simples, temos sítios vazios a serem ocupados, nós temos ocupação dupla e quando você tem o processo de localização eletrônica, geralmente você tem esse tipo de configuração que é ele sai de um metal, uma configuração de metal, elétrons itinerantes, para uma configuração isolante, que é mostrada aqui numa rede hipotética bidimensional com os spins up, down, up, down e assim por diante, caracterizando a ordem de longo alcance antiferromagnética da fase isolante de morte. Está tudo bem? Se vocês tiverem perguntas podem me interromper para a gente ir complementando, pessoal, fiquem à vontade, está bom? Eu passo agora para mostrar para vocês os diagramas de fase dos materiais que nós temos interesse, eu mostrei no início para vocês a motivação em estudar materiais orgânicos, agora eu passo para alguns diagramas de fase de sistemas que já são bem explorados na literatura. Você percebe que eu mostro para vocês aqui os diagramas de fase temperatura e pressão para os três painéis, são essencialmente duas classes de materiais, os chamados sistemas quase unidimensionais, quase unidimensionais por quê? Porque você tem uma cadeia, mas tem um acoplamento leve entre as referidas cadeias. Vai ficar mais claro quando eu mostrar para vocês aqui a estrutura. Aqui um comportamento, esses materiais são bidimensionais, são da família capa, não se prendam a essa sofisticação da química associada a esses sistemas, isso não é relevante aqui nesse momento, tá bom? Importante é, nós temos materiais, temos diagramas de fase, temperatura versus pressão, nós temos sistemas quase unidimensionais, sistemas quase bidimensionais, e as fases que esses diagramas de fase aqui complementam ou apresentam são uma fase isolante de mote, a gente já conhece o que é essa fase, uma fase spin pyres, uma fase antiferromagnética, spin-danced wave, SDW, e aqui chega numa fase supercondutor, olha, em outras palavras, se você pegar esse sistema aqui, olha, TMTTF2, com o contra-ânion PF6 ou ASF6 e pressurizar esse sistema, ele vira supercondutor. E analogamente eu tenho para essa outra classe de materiais, olha, aqui nós temos uma fase isolante de mote no lado do diagrama de fases, e à medida que eu pressurizo o material ou troco o contra-ânion, eu corto aqui uma linha de transição de fase de primeira ordem e o material vira supercondutor. Aqui tem alguns detalhes, isso aqui, essa linha de primeira ordem, ela termina num ponto crítico, análogo àquele diagrama de fases do início, onde eu mostrei o diagrama de fase genérico, é universal para um fluido, aqui um comportamento do tipo fermi-liquid, quer dizer, a resistividade tem um comportamento do tipo T-quadrado, e aqui tem um tipo de sistema um pouquinho mais exótico, pelo menos é o que discutido na literatura, aqui nós não temos ordem de longo alcance, mas temos um estado, uma fase spin-liquid, e se você pressurizar, você tem também aqui supercondutividade, tá? Aqui você vê as escalas de pressão também, olha, 2 quilobar, a gente está falando, aqui algumas centenas de bar, e aqui um pouquinho mais, esses sistemas unidimensionais precisam um pouquinho mais de pressão para a gente conseguir explorar a física desses sistemas. Bom, eu passo então para aquilo que nós estamos interessados, esse aqui é o diagrama de fases do sistema que eu apresentei anteriormente, que nós estamos interessados é como a fase supercondutora emerge da fase isolante de morte. Em outras palavras, o que acontece do ponto de vista microscópico para que essa fase supercondutora seja estabelecida, tá? Isso nós estamos interessados em entender o que acontece essencialmente nessa região do diagrama de fases que eu estou apontando aqui com o cursor, tá bom? Isso também tem alguma similaridade com os chamados Height-Sys, onde você tem ali uma fase antiferro, aqui tem uma fase intermediária, separando a fase antiferro do domínio supercondutor, que é um spin glass, tá bom? Aqui tem um Fermiliquid também, sem maiores detalhes. Eu vou pular os detalhes da estrutura dos sistemas, só para a gente não perder tanto tempo com isso, vou dar só um flash aqui para vocês, olha, da estrutura para a gente já chegar nos resultados. Essencialmente eu tenho duas moléculas que fazem a doação de um elétron para um contraânion, fica um buraco nesse chamado dímero, e esse buraco ele é responsável pela física que a gente está estudando, tá bom? E os contraânions podem ter diversas configurações, como essa que está sendo indicada aqui em cima, olha, e essa do tipo polimérica indicada com o cursor aqui na parte de baixo. Aqui dá para visualizar a questão da dimensionalidade do sistema, eu falei que esses sistemas eles são quase bidimensionais, exatamente pelo fato de nós termos aqui um plano de moléculas, aqui é indicado pela cor amarela, onde nós temos aqui o vermelho indicando as referidas moléculas que formam o material, e esses planos são separados ou camadas, elas são separadas por camadas de contraânions, e a condutividade dentro desse plano ela é muito maior do que perpendicular ao mesmo, tá bom? Mais alguns detalhes técnicos aqui que eu não vou me ater também. Passando um pouquinho agora para a parte de... a parte experimental, vou apresentar para vocês aqui um pouquinho de medidas de gelatometria, é muito fácil medir na escala de metros, centímetros, milímetros e microns, mas quando a gente chega nessa região aqui, olha, de angstrom ou sub-angstrom, a situação fica um pouquinho mais delicada, a gente precisa de técnicas um pouquinho mais sofisticadas, e é isso que nós fazemos no nosso laboratório. aqui nós apresentamos uma célula dilatométrica do tipo feita em casa, graças a esse projeto da FAPESP, nós temos aqui uma, essencialmente, um chamado método capacitivo, temos um eletrodo fixo, um eletrodo móvel, aqui está indicada a amostra, olha, à medida que você varia a temperatura, esse sistema ele se expande ou contrai, e nós medimos a capacitância, e medindo a capacitância a gente tem acesso a variação de comprimento, e tendo acesso a variação de comprimento a gente consegue obter o coeficiente de expansão térmica, ao longo de uma direção específica, tá bom? E com isso a gente consegue explorar, por exemplo, a física associada ao parâmetro de grunais, se medirmos obviamente o calor específico. Eu dou sequência aqui a uma panorâmica do nosso lab, eu já mostrei no início da apresentação, aqui estão os parâmetros que a gente está acostumado a trabalhar, faixas de temperatura e campo magnético, menores que 12 Tesla, 1.4300 que é o nosso range, tem toda uma parte técnica para se fazer esses experimentos, a gente precisa fazer contato elétrico, dá bastante trabalho para a gente colocar tinta carbono, fixar os fios de ouro de 20 microns nas amostras, coisas do gênero, isso tudo é contemplado também nas atividades para que os experimentos possam ser realizados. Aqui um pouquinho mais de detalhes técnicos, e agora eu passo para os resultados mais antigos primeiro. A gente explorou, então, há vários anos atrás, mais a região do diagrama de fases onde nós vamos de metal para isolante, a gente explorou a transição metal-isolante de mote, esse é um trabalho importante de 2007, e aí um trabalho três anos depois, nós exploramos o chamado ponto crítico, que eu introduzi para vocês anteriormente também, e as conclusões principais desse trabalho são as seguintes, quando a gente vai de metal para isolante, a gente passa da fase metálica para a fase isolante, nós temos uma variação de volume da ordem de 0,04%, em outras palavras, o volume do isolante é maior do que o volume do metal, isso é entendível dentro da pintura de Hubbard, quando os elétrons apresentam um comportamento itinerante, eles contribuem para a energia de coesão do sólido, quando eles se localizam, formando a fase isolante de mote, aí o sólido se expande, isso é o que a gente detectou aqui, e aí tem efeitos da rede associados detectáveis por expansão térmica. Um outro resultado importante foi a gente demonstrou que quando nós pegamos aqui a região próxima ao ponto crítico, a relação de grunaising é violada, em outras palavras, o coeficiente de expansão térmica é mais suscetível à variação, no nosso caso aqui, à variação de temperatura, aqui está sendo mostrado o coeficiente de expansão térmica em função da temperatura para duas amostras, ele passa a apresentar um comportamento aqui, eu diria singular, porque nós não estamos muito exatamente no ponto crítico, mas aqui tem um aumento expressivo, tá bom? Em valores absolutos. Isso foi um resultado importante, porque isso aqui é um comportamento universal, quer dizer, para qualquer ponto crítico, a relação de grunaising vai ser super sensível o coeficiente de expansão térmica dividido pelo calor específico, ele vai ser super sensível nas vizinhanças de um ponto crítico, apresentando esse comportamento que eu estou mostrando para vocês aqui. Tem um comportamento singular, aí existe uma mudança de sinal, tem uma explicação para isso, e aqui nós estamos falando de uma classe de universalidade chamada ISIN 2D, tá bom? isso tem um desdobramento, nós mostramos no artigo posterior que a fase isolante de mote ela é acompanhada pela formação de uma fase ferroelétrica, tá bom? E isso aqui deu um outro trabalho importante nas nossas atividades. Mais recentemente, nós exploramos a vizinhança do ponto, digo, da região de coexistência, isso aqui é um trabalho não dá para visualizar aqui, mas eu faço questão de um trabalho genuinamente brasileiro, aqui é, o primeiro autor é a Isis Mello, é a nossa doutoranda, Lucas Esquilante, o Gabriel Gomes, o professor Seridonio e esse que vos fala aqui. E nós tivemos um resultado muito, isso é um trabalho teórico, mas ele foi motivado pelas atividades experimentais que eu destaquei anteriormente, nós mostramos aqui o seguinte, olha, bem no verge, da transição de mote, nós temos aqui poças metálicas coexistindo com poças isolantes, tá? E você, essencialmente, vai ter uma distribuição randômica dessas poças, de tal forma que, utilizando o modelo de Ising, a gente consegue demonstrar que quando eu corto essa linha de primeira ordem, aqui, olha, eu passo pela região de coexistência, o tempo de relaxação, ele vai ser aumentado dramaticamente, é como se toda a dinâmica do sistema fosse reduzida dramaticamente quando a transição de fase está se aproximando. Isso é um resultado que a gente considera importante, e isso aqui foi feito por causa do, nós conseguimos essa descrição, porque nós utilizamos o modelo de Avramov, tá bom? Ali tem uma distribuição de tempos de relaxação que segue uma lei bem específica e está nesse Journal of Applied Physics aqui, publicado no ano passado. Bom, o sumário dessa primeira parte, aqui, esses sistemas, eles são sistemas modelos para a gente explorar efeitos de correlação eletrônica. A gente tem o Grunais, a gente demonstra que o Grunais é uma ferramenta apropriada para explorar a região do ponto crítico e que, quando se cruza, na verdade, a transição metóis volante de mote, o sólido se expande, tá? E a física de Isen está bastante apropriada para descrever esses sistemas. Eu vou, pelo tempo, eu vou pular essa parte de coordenamento de carga, tá bom? Vou só passar pelos slides aqui, rapidamente. E vou enfatizar que nós recentemente medimos exatamente esse sistema aqui, olha. deixar carregar aqui a apresentação. Eu estou vendo pelo YouTube, demora um pouquinho mais, já carregou ali. Nós temos aqui medidas de expansão térmica para esses dois sistemas moleculares, com contra-anions ASF6 e PF6, comportamento bastante peculiar, foge de um comportamento do tipo Debye, se você olhar nos livros de estado sólido. E aqui nós temos as setinhas indicando a fase de carga ordenada. Essencialmente, a fase de carga ordenada é a seguinte, você tem uma fase de mote e dentro da fase de mote, onde você tem os elétrons localizados, há um rearranjo das cargas. E esse rearranjo dá origem a uma fase ferroelétrica chamada fase ferroelétrica de mote Hubbard. Tá bom? E o que nós fizemos, nós exploramos todos os chamados SAIS de fato, é um trabalho recente, ele é parte da tese de mestrado do Lucas e do César, e nós mostramos que cada um dos SAIS tem comportamentos peculiares. Esses experimentos aqui, eles são alguns meses, foram várias semanas de trabalho, tá compilado aqui nessa figura, aqui é a constante de elétrica multiplicada por 10 da terceira, em função da temperatura para o SAIS SBF6, ASF6, PF6, e o PF6 H12 e D12, desculpa, a molécula é deuterada ou hidrogenada, tá bom? E você vê que o comportamento é bem peculiar aqui, do tipo, por exemplo, para o PF6 D12, ASF6, e SBF6, eles são comportamentos do tipo quase divergente, enquanto que para o PF6 ele tem aqui um alargamento, esse aqui é um tipo relaxer, tá? Essa é uma coisa importante para essa classe de materiais. Tem uma explicação por causa de defeitos presentes nos materiais ou desordem intrínseca, eu vou pular essa parte aqui também, porque não é de tanto interesse. Esses sistemas, eles são um verdadeiro playground para a gente explorar vários fenômenos correlacionados e a fase de carga ordenada aqui, o CO, é charge ordering, ela é de origem eletrônica, tá bom? Nós aplicamos o parâmetro de grunaisen para outros sistemas, é isso que eu vou mostrar para vocês agora nos próximos 10 minutinhos restantes, tá bom? Nós temos aqui diagramas de fase que vocês já conhecem e a gente demonstrou através de uma série de trabalhos que próximo ao ponto crítico nós temos um acúmulo de entropia e a maneira de detectar isso é através do parâmetro de grunaisen. Eles falam, poxa, mas para que isso é interessante? Eu não vou mostrar para vocês aqui porque o trabalho ainda não está aceito, mas a gente demonstra que próximo a qualquer ponto crítico à temperatura finita é possível você fazer os chamados, você realizar os chamados efeitos calóricos, tá? Seja o efeito magnetocalórico, eletrocalórico ou barocalórico, né? Perspectivamente, eletrocalórico você vai variar o campo elétrico, magnetocalórico você vai variar o campo magnético e barocalórico você vai variar a pressão. A gente mostra que o efeito vai ser super ou assim, vai ser expressivo, a gente maximiza o efeito, né? O resfriamento na verdade utilizando esses efeitos calóricos que eu destaquei nas vizinhanças de um autocrítico, tá bom? E vale para esse sistema também, sistema molecular que eu apresentei para vocês, tá? Isso é um resultado importante. Isso pode ser acessível quando a gente utiliza o parâmetro de Grunaisen para quantificar. Bom, eu vou, aqui isso vale para transições de fase quântica também, eu destaquei no início, algumas das, no slide inicial, a gente pode explorar também utilizando o parâmetro de Grunaisen magnético, tá indicado aqui, olha, M maiúsculo é a magnetização, C índice B é o calor específico a campo constante, então as mesmas, a mesma física que eu destaquei para vocês anteriormente vai valer aqui também. Nós exploramos o chamado ponto crítico, liquid, critical point da água, tá? Nós temos muito orgulho de ter publicado esse trabalho aqui com o Stanley, é um trabalho de 2019, e a gente mostra que as observáveis, e aqui o diagrama é um pouquinho mais complexo do que o diagrama que eu mostrei para vocês inicialmente, olha, esse é o liquid gas critical point, aqui nós temos a região de coexistência da linha liquid gas, aqui do lado direito é a fase líquida da água, e aí vem as outras fases conforme indicado aqui, olha, e tem a chamada no mains land também aqui, que é uma, aspas, terra de ninguém, que ninguém entende ainda o que está acontecendo. E utilizando o modelo de easing, que a gente chama de modelo de easing compressível, nós conseguimos derivar todas as observáveis para esse sistema e mostramos que o parâmetro de Brunaisen possui um comportamento peculiar também, aqui indicando a existência de um ponto crítico, tá? Deixa eu passar aqui para o... A gente mostrou mais recentemente uma, o papel das chamadas das interações mútuas em sistemas paramagnéticos, né? Utilizando também parâmetro de Brunaisen, e a gente mostra a não realização de um ponto crítico a campo zero, tá bom? Tem algumas peculiaridades, eu não vou poder discutir aqui com vocês. Existem outras aplicações também, fica aqui para quem tiver um pouquinho de interesse nessas frentes aqui, o modelo de dois níveis, né? que a gente descreve o calor específico para esse sistema heavy-femmium, síntese de materiais supercondutores, voltando à nossa motivação em estudar esses sistemas, e agora eu passo aqui para a penúltima apresentação, vou arrastar aqui, olha, nós fizemos recentemente um... Tá impresso já, agora ele já aparece online, epidemics, the easing model and percolation theory, a gente fez uma revisão e colocamos alguns elementos, nós fizemos uma simbiose entre conceitos de física da matéria condensada que eu discuti com vocês aqui, e mostramos que o... o parâmetro de... o modelo de easing, né? Dentro da perspectiva de matéria condensada, ele pode ser utilizado para a gente descrever a importância do isolamento social. Aqui nessa figura é mostrada a chamada rede de BETE, tá? Onde nós temos um paciente zero infectando três pessoas, aqui uma pessoa infecta duas, uma infecta três, e assim por diante, e isso é o que está acontecendo, infelizmente, no Brasil, tá bom? Eu estou com isso chegando ao final da minha apresentação, eu agradeço ao CLPQ, FAPESP, CAPES, UNESP, Institutos de Geossciências, pós-graduação de Rio Claro, e não posso deixar de agradecer aqui os membros do grupo de Física Estado Sólido, muitos dos trabalhos, ou vários dos trabalhos aqui apresentados são assinados pela ISIS, que é a oriunda do Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, nós temos muito orgulho de ter a ISIS aqui no nosso grupo, Lucas Esquilante, que já está há vários anos no nosso grupo, é doutorando também, César Sônigo passou pelo nosso grupo, hoje ele faz doutorado na Federal do ABC, o Gabriel faz doutorado direto na USP, no IAG, continua vinculado ao nosso grupo, e aqui os estudantes de graduação José Henrique e Vinícius Bueno. Aqui está a página do nosso grupo, e nós temos um canal chamado Conhecimentos de Física CDF, com isso eu cumpri os meus 50 minutos, e eu agradeço mais uma vez o professor Wendel e Holanda pela acolhida, tá bom? E agradeço a todos pela atenção também. Obrigado, Mariano. Eu, então, recebi uma excelente apresentação, bem explicativa, pergunto aos ouvintes se tem alguma pergunta, algum questionamento, comentário, sinta-os à vontade. Oi, Mariano. Olá. Eu tenho uma pergunta aqui. Pois não. Sobre o seu modelo molecular lá, você colocou, enfim, é mais uma questão técnica mesmo e de curiosidade. Você coloca as moléculas, enfim, esses sistemas orgânicos dentro de umas caixas, isso tem alguma periodicidade? Como que seria isso? Você está se referindo àquelas poças metálicas e isolantes? Não, acho que o quinto slide, lá no início, quando você fala dos seus sistemas orgânicos. Certo. Volta um pouquinho. É bem no início. Aí, pode ser esse daí. Desculpa. Aí já tem um modelo. Volta, pode voltar. Está carregando aqui. É esse aqui? Isso, esse daí, exatamente. Certo. É periódico essa caixinha? Esses materiais são cristalinos. Esse que está sendo mostrado aqui, Wendell, ele é um material com estrutura ortohômica. Nós temos aqui, olha, as moléculas chamadas ET ou B-E-D-T-T-T-F. Temos várias. Ela está aqui, na verdade, olha, essa molécula aqui, olha. Temos aqui enxofre ou selênio, ligação dupla de carbono, ligação dupla aqui também, estou indicando, no finalzinho aqui, nós temos grupos etilenos, tá? E aí nós temos pares de moléculas que formam os dímeros, onde está localizado o nosso buraco, né? Do elétron que foi doado por contra-ânion. E isso aí forma um arranjo, conforme indicado aqui nesse cartum. Então nós temos 10 a 23 células unitárias. Ele é periódico. Então é um cristal. Ele é um cristal, assim, com alta pureza, viu? Dá para fazer medidas de oscilação quântica nesses cristais aqui. amanhã a pureza. E se você olhar por cima, você tem o caráter de frustração aqui, dependendo do contra-ânion. Aqui você olha por cima, aqui essa seta indica o buraco, o momento magnético associado, o spin. E nós temos as integrais aqui, os hopping terms, T e T linha, que é próximo de um aqui, a razão entre eles. Por isso que para alguns ânions ele é bem frustrado e se discute que temos spin liquids no ground state. Ah, tá. No ground state está o spin liquid. E a temperatura ambiente, esse sistema, enfim, não sei se você falou, mas enfim, seria um isolante ou um metal? A transição é metal isolante, né? A transição é metal isolante. Depende, se você pegar, por exemplo, aqui o... Tem um, só uma parte do que você mencionou, se eles são líquidos de spin, nem todos. Olha aqui, em altas temperaturas ele vai de metal para isolante. Esse daqui, nessa faixa, pelo menos de temperatura que eu estou mostrando aqui, eles são isolantes. Mas esse sistema, esse diagrama de fase aqui central, esse aqui que eu estou mostrando no meio, em altas temperaturas o sistema é metálico, tá? Ele vai de metal para isolante. Isso é o... É o... É o caso. E para os sistemas quase unidimensionais também. Aproveitando a pergunta do Endo, eu tenho uma curiosidade, talvez o Mariano possa me esclarecer. Veja, uma classe de material, de materiais que tem sido estudada bastante são os isolantes topolóicos. e o isolante topológico, ele tem uma característica que cria uma diferença entre a interface metal e isolante. Eu posso dizer que todo o material topológico passou por uma transição de morte? Não diria. Eu não afirmaria isso categoricamente. Eu acho que pode acontecer, mas eu não generalizaria daí. Aí a gente precisaria discutir acho que um pouquinho mais aprofundado qual o ramo autoriano que a gente está utilizando para descrever, qual o sistema que a gente está estudando, mas eu não afirmaria. É que pode haver uma conexão, sim, porque sempre a gente tem correlação envolvida, né? Mas essa pergunta eu não teria mais elementos assim robustos para apresentar nesse momento, não. Holanda. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta, comentário? Eu perguntei exatamente porque o material em si tem os dois, tem as duas configurações, isolante e topológico, e metal, ou seja, em uma parte ele vai ser metal ou a outra ele vai ser totalmente isolante. Caracteriza-se como isolante e topológico, claro, tem uma questão de mudança de gap de energia, por isso que a gente usa o ARPS, a PEC com o ARPS para poder ter sua assinatura ou identidade do isolante topológico. Sim. nesse sentido, essa curiosidade que eu tinha é um ponto que sempre eu questionei se todos os alunos topológicos passariam por uma transição de morte, já que nós temos aí uma interface com as duas características. parece que a física parece um pouquinho distinta, porque a gente sempre tem aquela pintura de que a superfície constitui uma fase e o interior constitui outra fase. Só que a física de morte que eu apresentei aqui dentro do contexto que eu apresentei é um pouquinho diferente, porque a gente está falando do volume todo. Agora, lá dentro eu posso sim ter, quando eu vou me aproximando da região de coexistência no diagrama de fases, que é aquela interface entre metal e supercondutor, ou na verdade é isolante e supercondutor, dependendo da região que eu tiver no diagrama de fases, a gente pode, ali sim, a gente fala da coexistência de fases, e a física ali a gente descreve de uma maneira até relativamente simples do ponto de vista teórico, mas eu não conseguiria nesse momento aqui trazer essa pintura para os isolantes topológicos, mas vale a reflexão, isso é interessante. Holanda, posso fazer um comentário? Pode sim. Não, estou pensando aqui, se a gente imaginasse um diagrama de fases em termos espacial, o que a gente tem é que quando a gente pensa no isolante topológico, a gente tem lá um sistema com uma topologia não trivial, só vai aparecer os estados de superfície ou estados de borda quando esse sistema entra em contato com outro Hamiltoniano, com outro sistema com a topologia diferente, sei lá, um Z2 igual a zero, por exemplo. E aí, a ideia é que como a gente não é capaz, a gente não consegue conectar um Hamiltoniano no outro de uma maneira suave, aí é que vai aparecer esses estados topologicamente protegidos. Então, se a gente pensa nesse diagrama, os pontos seriam fáceis de encontrar entre a aça espacial, onde a gente vai encontrar esse ponto? Sempre na superfície. Então, a transição de fase, se a gente enxerga isso como transição de fase, ela vai estar localizada sempre na superfície, nas duas ou nas bordas. Mas a ideia vem que como a gente não consegue fazer conexões adiabáticas nesse nosso Hamiltoniano para conectar um no outro, é por isso que aparecem esses estados aí, eles são topologicamente protegidos exatamente por isso. Porque um vem daquilo que o delta-2 é não trivial, o delta-2 é igual a 1, que seria, sei lá, o nosso sistema, e o outro poderia ser ou um semicondutor com delta-2 igual a 0, ou o próprio vácuo, o vácuo ramo-canana dele é de um isolante, seria mais ou menos o mesmo. Eu questiono porque se a gente pensar em isolamento topológico, a transição de Mota é como se fosse o inverso do que a gente tem em isolamento topológico, e as suas propriedades intrínsecas, o isolante se passa a conduzir na interface. Então, nós temos, de certa forma, o inverso. É verdade, é verdade, só teria que ter uma maneira formal, como disse o Wendel, de a gente descrever essa fase topológica do restante. Entendi. e aí é um tratamento teórico para tal, como disse, precisaria acoplar os hamiltonianos, como se tivesse uma transição de fase dentro da pintura de Mota que a gente colocou aqui, ao ir de uma fase tal para uma fase metálica para uma fase topológica, por exemplo. acho que é isso que você quis dizer, Wendel. É, exatamente isso. É porque quando a gente conecta os dois hamiltonianos, essa conexão passa necessariamente por uma, pelo fechamento do gap, né? Que seria análogo à nossa região de coexistência ali, isso acho que é analogia, né? Exatamente, exatamente. Se vocês estiverem trabalhando nisso aí, a gente pode discutir posteriormente, viu? É uma alegria da nossa parte aqui de, né? Eventualmente fazer uma conexão entre essa física que a gente está trabalhando mais diretamente aqui com essa parte topológica. Parece que existe uma conexão, né? Entre essas duas frentes, conforme o Holanda destacou aqui, viu? É, e isso existe, e nós estamos investigados, sim. Por isso, o meu questionamento é... Que ótimo, então! Perfeito! Mais uma vez, então, alguém tem mais uma pergunta, alguma sugestão, comentário? Se não tiver, vamos agradecer mais uma vez ao professor Mariano, pela excelente apresentação. Obrigado! Obrigado, Obrigado, obrigado a todos! Passa a palavra para o professor Mariano, desculpa, Mariano, parabéns aí pela apresentação, está muito didática, eu vou divulgar o seu canal aqui, entre os pares aqui no departamento, enfim, acho que é um canal muito importante, e, enfim, parabéns, saudações virtuais aí, fica o convite, quando passa, vem visitar-nos aqui, Vitória. Vocês também, vai ser a recíproca mais que verdadeira, vocês são super bem-vindos aqui em Rio Claro, e a gente espera poder discutir física em breve, em mais profundidade, tá? Tá ok, vamos sim, vamos trocando figurinha. Obrigado, se cuidem por aí, tá? Por aí também. Obrigado, um abraço a todos! Abraço! Bem, se encerra aqui, então, o ciclo de colóquias dessa quinta-feira, daqui a 15 dias a gente volta de novo com o ciclo de colóquios do programa de pós-graduação em FIIs. Abraço a todos aí! Até mais! Tchau!